Essa é uma história da Bia Vilela Era uma vez um gato xadrez Caiu da janela e foi só uma vez Era uma vez um gato azul Levou um sujo e fugiu pro sul A gatinho assustado Era uma vez um gato vermelho Entrou no banheiro e fez careta pro espelho O que vem fazer comigo? Era uma vez um gato amarelo Esqueceu de comer e ficou muito magrelo Come gente, vamos papar tudinho Era uma vez um gato verde Ele era preguiçoso e foi deitar na rede Era uma vez um gato colorido Brincava com os amigos e era muito divertido Era uma vez um gato laranja Ficou doente e só queria canja Canja da vovó é tão gostoso Era uma vez um gato marrom Olhou pra uma gata e fez ron 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 Ah, paquera! Criança só brinca! Era uma vez um gato rosa Comeu uma sardinha deliciosa Um gatinho danadinho Era uma vez um gato preto Era teimoso e brincou com o espeto Aqui não tem criança teimosa não, né? Era uma vez um gato branco Era tão sapeca que caiu do barranco Era uma vez um gato xadrez Quem gostou dessa história Que conte outra vez Tchau, tchau!